Fala pessoal, todos que me acompanham nas redes sociais, hoje nós vamos aqui construir hoje vários piquetinhos para a gente estar podendo criar nosso suíno E o vídeo anterior eu estava passando de como ganhar dinheiro com a chacra E essa chacra aqui de sete alqueiro, a gente vamos estar fazendo vários experimentos nela De suíno e engorda de bovino E a gente vai estar, aos próximos vídeos que a gente vai estar postando, a gente vai dar segmento de como se ganhar dinheiro com a chacra Um pequeno pedaço de terra, beleza? Um garoto Deixa eu ver mais que você está formando Deixa eu ver Agacha 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 Pegarão dos porcos, já está quase pronto aí, fiz ela na frente de tela Ali vou fazer mais três repartição, para ficar o piquetinho para eles Aqui vai ser a maternidade Vamos cobrir ela E daqui um dia já está tudo pronto O mangueirão aí Já coloquei três leitãozinhos ali Para a gente já começar o nosso creme de suíno, beleza? E não se esqueça de ativar o sininho lá Se inscrever no nosso canal e deixar aquele like lá, beleza?